Bem-vindo ao módulo 15 do curso gratuito de criação de canários. Hoje iremos falar sobre a terceira fase da vida do canário onde fazemos o desmame. Mas se você não assistiu os vídeos anteriores, vou deixar um card da playlist para vocês acompanharem desde o princípio, facilitando assim o entendimento. É só acertar o card. No vídeo anterior falamos sobre o desenvolvimento do filhote do nascimento até o desmame. Hoje falaremos sobre essa fase onde a ave começará a se alimentar sozinha, ao qual denominamos de desmame. A separação dos filhotes é um ponto crucial. Se separarmos prematuramente, eles podem morrer. Se demorarmos muito, podem ser depenados pelos pais. Qual é então o momento exato para separar os filhotes dos canários dos pais? Em um determinado momento, o casal deseja reproduzir novamente. Aí pode começar a depicar o filhote. E em determinados casos, ocasionar até a morte do mesmo. Na natureza, esse seria o momento em que o filhote começa a comer sozinho e vai embora. Mas isso estamos falando em um ambiente natural. Mas em um ambiente doméstico, o filhote não tem para onde ir. E o casal, para fugitá-lo ou para conseguir material para confeccionar um novo ninho, começa a arrancar as pernas do filhote. O desmame, como chamamos, que seria o momento em que o filhote deixa de ser dependente dos pais para se alimentar, ocorre geralmente em torno de 30 dias. Ah, Gouveia, então, com 30 dias eu posso separar os filhotes do meu casal, né? Teoricamente, sim. Mas na prática, jamais. Temos que considerar cada filhote como um indivíduo. O prazo de 30 dias não é uma regra, e sim uma noção de tempo que eu estou passando para você. Alguns começam a se alimentar mais cedo, outros são mais, como poderes dizer, preguiçosos e chegam em casos de demorar 40 dias ou mais. A observação é a chave do sucesso. Observe o filhote e só separe quando tiver certeza que o mesmo se alimenta sozinho. Geralmente, ele começa a beliscar a farinhada, frutas ou verduras, que são mais moles e mais atrativos, né? Se estiver por volta dos 30 dias ou mais e estiver beliscando os alimentos, esse é um excelente momento para separá-lo. Mas, como eu disse anteriormente, temos que analisar cada caso isoladamente. Tem casais que, antes de um filhote ser independente, já começam a debicá-lo para começar um novo ciclo. Nesse caso, não podemos separá-lo, pois eles não são independentes ainda, não sabem se alimentar sozinhos. O que podemos fazer, então, é separá-los na mesma gaiola com a divisória. Assim, os pais poderão alimentar os filhotes através da grade, ao mesmo tempo em que, se tentar exibir o cara filhote, ele poderá fugir com maior facilidade. Um outro paliativo que podemos fazer é deixar material para a confecção de ninho disponível para as fêmeas. Assim, ela, teoricamente, esquece as plumas dos seus filhotes e se dedica a fazer o ninho com o material ofertado. Eu gosto muito de usar a juta, cortada em pedaços de 1 cm², mais ou menos, né? Fixada nas grades com pregadores. Assim, elas vão desfiando a juta e levando o material para fazer um novo ninho. Em outros casos, a fêmea bota começa a chocar e nem liga para os filhotes. Nesse caso, eu até deixo o filhote até mais tarde, né? Para ele ficar bem desenvolvido e chego a separá-lo com 45 dias no máximo. Ah, uma dica. Nunca coloque filhotes de idade diferente na mesma gaiola. Uma pequena diferença de uma semana, por exemplo, pode dar uma certa vantagem ao mais velho, que pode impedir o mais novo de se alimentar ou até mesmo machucá-lo. O ideal é manter nas vadeiras filhotes de idades semelhantes, com pouca diferença. Outra dica muito boa ao separá-los é manter a mesma alimentação utilizada quando eles estavam lá na gaiola com os pais, assim como os mesmos utensílios, tais como o bebedouro ou o comedouro. E aos poucos, ir acrescentando novidades se desejar, alterar a alimentação ou a utilização de novos utensílios. Eu costumo usar tutores, sabe aqueles caralhos mais velhos que tu já não usa mais? Então, eu deixo na vadeira junto com os filhotes recém-separados, para que eles sirvam de professores. Por limitação, os filhotes copiarão a forma de alimentar e a forma de se portar dessas aves mais velhas. Como sempre eu digo, observar é sempre o melhor remédio. Fique atento aos filhotes, isso reduzirá muito as chances de debicagem e outros problemas. Utilizando as minhas dicas, que já durarão e muito o seu manejo. E assim se finda mais um modo. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!